É corrente! E tua força salguei o que eu quero ir devagar E eu recebi um convite E eu recebi um convite Para a comadre visitar Mas eu tinha cá um palpite Que ela queria me pegar E contassem ao meu compadre Que podia desconfiar Sem pegar em falsidade Fui beber e cumprimentar E lá fiz visita de padre Sem no pecado pensar E lá fui eu descansado E lá fui eu descansado Mas o meu pai deu um conselho E diz o velhinho coitado O seguro morreu de velho Tua comadre tem na fisgada E não esperes pela demora Deve andar esfumeada Que é por ti que ela adora E ela sempre me convidava Quando o compadre estava fora Ele era camionista Ah, falava para ti, falava para ti Quando acordei na realidade Quando acordei na realidade Eu descobri o que ela queria Calma Eu descobri o que ela queria O que ela fez ao compadre Nem a um cão se fazia Que o caso é vinha a ser grave Só no fim é que me lembrei Perdi o respeito ao compadre Mas as trancadas que eu lhe dei É nosso senhor que sabe Anda lá que é para tu aprendeste Meus amigos, escutai bem Não terrias, ô salgueiro Que a culpa foi da comadre Que por esse mundo além Vê-se tanta falsidade Eu arrebitei o bigode Vim de lá cheio de calor Mas o ruizinho lambou o que pode Vai-se embora, ô cantador Esse tom estava para ti para as garradas Vamos as garradas